Oi pessoal, eu vim aqui só pra dizer feliz ano novo pra você, pra sua família e principalmente pros pequenos com autismo. Aproveita as festas agora e que a gente tem um tempinho de descanso, um tempinho de férias. Reveja todos os vídeos possíveis, os que você perdeu e os principais que você mais gostou. Pra que a gente já entre nesse próximo ano com o pé direito, já entre sabendo estimular melhor os nossos filhos, acessando melhor as nossas crianças, os nossos pacientes e assim consiga mais resultados nesse ano de 2020. Eu desejo realmente que a gente tenha uma força e que seja tudo melhor nesse ano que tá chegando. Nossa família aqui do autismo cresceu, já somos mais do que 170 mil seguidores aqui do canal, do nosso canal. E isso é uma super responsabilidade de tudo que eu tenho e que eu falo pra vocês. Então nós vamos reformular, sempre atualizando, sempre colocando coisas novas. Tem novidades agora nesse ano novo pra que a gente consiga acessar melhor o coração de vocês. Por toda essa interação que nós temos nas redes sociais, eu percebi que os pais estão precisando de mais cuidados. É claro que nós vamos continuar com as práticas aqui de como estimular, das interações com crianças com autismo, mas nós estamos lançando também uma metodologia nova, que ainda é novidade, que ainda é surpresa, mas que vai ser voltada a cuidados com os pais. O que nós podemos dizer e fazer pra que os pais se sintam melhor e assim consigam cuidar também melhor das suas crianças. Tudo isso a partir do feedback, do retorno, dos comentários que vocês fazem aqui no canal. Então faz um comentário agora, deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo e compartilhe pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo pra vocês e pra família de vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.